Salmo 53 Diz-se honesto no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que o faça bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se desse ano já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará a Jacó e se alegrará a Israel. Se você quer seguir a leitura comigo, se inscreva no canal e clica no sininho. Deus seja louvado! Deus seja louvado! Deus seja louvado!